Polícia Militar realiza mais uma operação e cumpre vários mandados em Araguari. Acidente de trânsito envolvendo moto e trator é registrado no bairro Independência. Provas do Enem acontecem neste sábado e domingo. No esporte você confere a agenda com a rodada dos campeonatos locais. E você vai ver também, hoje é dia de evento em prol da vida. Começa agora o Notícia da Gente. O 53º Batalhão de Polícia Militar realizou hoje de madrugada a Operação Fecha Batalhão. 12 pessoas de Araguari e Indianópolis foram presas. Entre elas, sete menores foram apreendidos. Veja na reportagem. A Operação Fecha Batalhão, resultado de um trabalho conjunto ao Ministério Público, foi responsável pelo cumprimento de vários mandados de busca e apreensão e também de prisão. Os mandados foram por roubo, tráfico de drogas, pirataria e até pensão alimentícia. Hoje nós desenvolvemos uma operação Fecha Batalhão, às 5 horas da manhã. Os nossos policiais militares foram empenhados, todos eles, da administração e parte deles operacional nessa operação. Tivemos um emprego de mais de 20 viaturas, 35 homens e mulheres e nós conseguimos fazer a apreensão e prisão de 12 pessoas. E algum material apreendido? Todas essas pessoas com passagens por tráfico de drogas, alguns roubos, outros falsidade ideológica, pensão alimentícia. Então é um básico que nós demos, uma resposta ao crime. São pessoas reincidentes, são pessoas procuradas pelas justiças que estão soltas à rua e o Ministério Público carecia do recolhimento dessas pessoas. Então estão aí, eles estão recolhidos, serão entregues à delegacia e colocadas à disposição do Ministério Público e da Justiça. Os menores envolvidos em assalto, em tráfico de drogas também. E foram identificadas nessa operação também duas pessoas envolvidas nos recentes assaltos, roubos ao Corolla e ao Fiesta, que foram nessa semana passada agora. Estão identificados e eu queria que divulgasse a foto deles. São imaginais de Uberlândia, cidade de Uberlândia, que estão atuando na nossa cidade. Em breve serão presos também em flagrante. Quais foram as regiões que foram cumpridos os mandados? Em toda a cidade, em toda a cidade e inclusive na cidade de Indianópolis. Foram cumpridos todos esses mandados. E a intenção é focar diretamente no crime, na reincidência do crime. E nós conseguimos hoje aqui. Todos esses que estão aqui são reincidentes do crime. E o nosso Serviço de Inteligência trabalhou de ultornamento durante um mês, juntamente com o Ministério Público, e nós conseguimos identificá-los, a localização e hoje recolhidos à cela. Isso para a gente evitar que novos crimes aconteçam. Além das prisões, qual o balanço do material apreendido, inclusive material pirateado? O material pirateado são as denúncias anônimas que vieram ocorrer. Nós achamos melhor incluir nessa operação, em virtude de que é contravenção penal, e nós temos por obrigação de atuar em cima da contravenção penal. E aproveitamos a operação e realizamos o cumprimento desses mandados. A maioria desses menores, inclusive, tem envolvimento com roubos. Todos eles, roubo, ou roubo, ou tráfico de droga, enfim, no crime organizado em geral. Os dois homens citados pelo comandante durante a entrevista que estão envolvidos nos assaltos e roubos de veículos na última semana são Danilo Geraldo Mota e Julie Eber. Os dois são de Uberlândia e estão foragidos. Todos os dois foram reconhecidos pelas vítimas. Sexta-feira de sol com algumas nuvens sem possibilidade de chuva. Veja como fica a previsão do tempo em algumas cidades da região. Em Araguari, a temperatura varia de 21 a 32 graus. Em Uberlândia, a mínima prevista é de 23 e em Caldas Novas, a máxima não passa de 33 graus. Hoje de manhã, mais um acidente de trânsito foi registrado em Araguari, desta vez no bairro Independência. Um trator e uma moto estavam envolvidos. Veja na reportagem. A batida aconteceu neste cruzamento das ruas Alvorada com Augusto Carpaneda, por volta das 9 horas da manhã. A condutora desta moto sofreu alguns ferimentos e foi encaminhada ao pronto-socorro. Já o motorista da patrola não se machucou. Infelizmente, mais um acidente de trânsito, aí o condutor dessa máquina da prefeitura, essa patrola aqui, estava sentindo a rua Alvorada, sentindo o bairro de Santa Terezinha, no momento em que a condutora da motocicleta estava conduzindo seu veículo aqui pela Augusto Carpaneda, doutora Augusto Carpaneda, sentindo ao Campo Coríntese. Aí no momento em que houve esse choque, esse aborramento entre os dois veículos. Houve vítimas? É, a segunda é o pessoal do bombeio, nós chegamos aqui, o pessoal do bombeio já tinha resgatado a condutora do veículo. A segunda é a ter ferimento no joelho e na mão direita. O estado que foram encaminhados, senhor, pode dizer? Não, segundo o pessoal do resgate, ela foi consciente, né? Porém, parece que ela apontou o dedo, o dedo direito. O condutor do trator, do veículo? É, ele começou também a passar mal e foi socorrido também, atendido pelo pessoal do resgate. Caso agora como este, qual o tipo de procedimento realizado pela Polícia Militar? É, vamos fazer a ocorrência e passar para a Polícia Civil para tomar as devidas providências. Apesar de a documentação da moto estar em dia, a condutora não possui habilitação. O veículo, então, foi recolhido e levado ao pátio credenciado ao DETRAN. Segundo informações do secretário municipal de obras, José Rade, que esteve no local do acidente, a moça que conduzia a moto foi depois encaminhada ao hospital de clínicas da UFU e passa bem. Ela, porém, será submetida a procedimento cirúrgico, mas não corre risco de morte. A seguir, você confere a agenda com a rodada esportiva dos campeonatos locais. E você vai ver também, hoje é dia de evento em prol da vida. Não saia daí, é daqui a pouco. Até já! Cuide da sua beleza interior, porque da exterior nós cuidamos para você. Conforto, tecnologia, profissionais qualificados e atendimento especializado. Venha fazer uma avaliação adaptada às suas necessidades. Tratamento corporal e facial completos. Bem-estar, harmonia e sofisticação ao seu alcance. Faça-nos uma visita e veja também as novidades na Boutique Espaço Fama. As últimas tendências da moda em roupas, bolsas e acessórios. Clínica de Estética e Boutique Espaço Fama. Porque aqui você é a nossa celebridade. Você merece cuidados especiais. Manicure, pedicure, escova, penteados, alisamento, coloração, corte, hidratamento. Exatação, maquiagem e sobrancelhas. Satisfação, conforto e bem-estar. Março Cabeleireiros. A beleza vista nos detalhes. Rua Natal Mujali, número 85, Centro. Telefone 3242-2752. As provas da edição 2013 do Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem, acontecem já neste final de semana, sábado e domingo. Os portões dos mais de 15 mil locais de provas nos municípios que receberão o exame fecharão pontualmente a uma hora da tarde, horário de Brasília. Neste ano, mais de 7 milhões de candidatos se inscreveram para a prova do MEC em todos os estados do país. As provas têm um total de 180 questões de múltipla escolha e uma redação. No sábado, os candidatos farão a prova de Ciências Humanas e a de Ciências da Natureza, as duas com 45 questões. Já no domingo, o Enem aplica as provas de Linguagens e Códigos, que engloba português e língua estrangeira, que pode ser tanto inglês ou espanhol, e de matemática, além da prova de redação. Neste dia, a duração máxima do exame é maior, 5 horas e meia. Para a realização das provas, o candidato deverá usar somente caneta com tinta esforográfica preta e feita com material transparente. Além disso, nenhum candidato poderá entrar na sala de provas sem apresentar um documento de identificação original com foto. Agora, nós vamos falar de um evento e solidariedade na cidade de Araguaria, que acontece hoje no Clube Olímpia, pela primeira vez, o Em Prol da Vida. E por isso, eu recebo hoje em nosso estúdio os organizadores deste grande evento, que deve reunir de 500 a 1.000 pessoas. Está aqui ao meu lado, a Arley Silva, representando aqui a comunidade El Shaddai, a Cláudia também perfeito, representando aqui o Provida, e o Leandro representando aqui a clínica Ser Livre. Sejam muito bem-vindos, obrigada por ter aceito o nosso convite. Eu vou começar falando então com a Cláudia, que vai contar para nós o resultado dessa parceria, o que é o primeiro Em Prol da Vida. Bom dia a todos, muito obrigada pela oportunidade. Nós podemos estar aqui falando das comunidades terapêuticas da cidade de Araguari. E esse evento surgiu a partir de um diálogo, que nós três somos professores do Conservatório Estadual de Música, e eu como presidente da comunidade Provida, o Leandro como alguém que está participando lá, como voluntário, e o Arley como nosso amigo, num diálogo de corredor na escola, nós conversando e partilhando as dificuldades que nós temos nas comunidades, e o Leandro partilhando conosco também as dificuldades da Ser Livre. Nós, através da atitude do nosso amigo Arley, elaboramos esse evento, para que nós possamos arrecadar alimentos não perecíveis e estar doando para as três comunidades terapêuticas da cidade. Esse evento acontece hoje, logo mais, às 20h30. A expectativa de público, o que deve acontecer aí durante essa noite? Bom, hoje nós esperamos contar com um mínimo de 800 jovens, não somente jovens, mas toda a comunidade araguarina, né? Porque nós estaremos lá trabalhando em unidade. Esse é o nosso foco também, a gente está celebrando essa unidade que Deus tem colocado no nosso coração. Não somente a Igreja Católica, não somente o Espírita, não somente o Evangelico, mas que nós possamos estar todos juntos lá, né? Como a gente estava conversando, o Leandro, ele frequenta a Igreja Evangélica, eu sou católica, o Arley Espírita, e Deus nos quer juntos. E nessa noite, em Araguari, é a primeira vez que nós teremos bandas católicas e bandas evangélicas tocando no mesmo espaço, né? E a gente está muito feliz com isso, e o nosso foco maior é essa unidade. Então, nós podemos contar hoje com duas bandas, que é o Dias de Paz e o Filhos do Rei. São jovens que frequentam a paróquia Matriz, Senhor Bom Jesus, e a Igreja Rainha da Paz. E vamos contar também com o Leandro Varizonha, a banda, né? A banda dele está sendo composta por professores do conservatório. E nós temos também a Cristã Apostólica, que é a Igreja da Pastora Fernanda, que está ao lado da Igreja Rainha da Paz. Então, hoje nós teremos shows, né? Contando com todos esses jovens participando, todo mundo louvando e agradecendo a Deus pelo dono da vida. É um evento, então, de solidariedade, um evento ecumênico. Arley, fala para nós, então, né? A expectativa com relação a esse evento. A Cláudia já apresentou para nós aí a programação, né? E para participar é muito simples, um quilo de alimento não perecível que vai ser doado a essas instituições que sobrevivem aí de doações. Isso mesmo. Eu acho importante a gente frisar que nós temos essas instituições, tem outras, né, Cláudia, na cidade, que necessitam desse tipo de apoio. E a questão da mobilização nossa aqui é para poder estar servindo a essas comunidades que precisam desse apoio. A gente quer deixar aqui essa questão, assim, que todo ano nós vamos promover esse evento, né, Cláudia? Nós queremos manter todo ano essa ação, envolver outros segmentos religiosos, como a Cláudia já disse, para poder ser uma atitude ecumênica e essa atitude possa estar ampliando essa questão de Deus mesmo, né, que é um Deus, é um ser acima de todos, né, que une, une raças, não distingue religiões, né, então nós temos que nos unir, né, Leandro, e partir para uma coisa mais ampla, para poder trazer qualidade para a nossa cidade aí, melhorando as ações que vamos fazer. Acho que hoje nós temos um momento ímpar, né, de envolvimento católico, evangélico, que vamos trazer onde vem os espíritas e outros segmentos religiosos que estiverem na cidade, que também trabalham com clínicas de tratamento e possamos juntar essas forças e trazer realmente a essência de Cristo, de Deus, que é realmente estar sendo solidário, fraterno, a gente ter amor pelas pessoas e o amor é isso, o amor é a fusão de tudo isso, né, nós temos que romper essas barreiras e sermos mais amigos, solidários, né, Cláudia? Eu acho que seria isso. Ok. O Leandro Varizon, então, que está aqui conosco e que também faz parte aí, né, da programação, vai se apresentar com a banda logo mais à noite e que, inclusive, está representando aqui a Clínica Ser Livre. Leandro, como que vai ser o repertório aí, né, para essa noite? A programação e o repertório desses grupos que vão se apresentar? Nós vamos contar com diversos estilos musicais, o reggae, o rock, o pop, né, são músicas voltadas para o gênero gospel, né, e...